que o Espiritismo vem sendo praticado de uma forma diferente daquela que Allan Kardec propôs, isso todo mundo sabe. Mas, sem dúvida alguma, a principal diferença está na nossa relação com os Espíritos na maneira de estudar o Espiritismo. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje, nós vamos voltar a um artigo aqui, já explorado no canal há bastante tempo, naquela época tivemos a oportunidade de lê-lo por completo. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês aqui apenas o último parágrafo, claro, deixando sempre a recomendação para que você leia o artigo por completo. Vamos ver aqui o que é que nos coloca o artigo Escassez de Médiuns, publicado em fevereiro de 1861. Beleza, e esse aqui é o artigo que eu recomendo que todos leiam por completo. O trecho que eu quero ver com vocês é exatamente aqui, esse último parágrafo que nos diz o seguinte. Vê-se, pois, que fora das instruções dadas pelos Espíritos, existe matéria ampla para um trabalho útil. Essa primeira afirmação de Allan Kardec vem no contexto exatamente de que o artigo trata da falta de médiums. Lá no início do artigo, vocês vão ver, Allan Kardec vai comentar sobre, digamos, a explosão de reuniões íntimas, o aumento de reuniões íntimas a partir da publicação de O Livro dos Médiuns. Os Espíritas, já de posse de O Livro dos Médiuns, se sentiam à vontade para a realização de reuniões Espíritas íntimas, conforme Allan Kardec aconselha, ele comenta isso lá no início. Mas aí ele vai dizer, algumas pessoas me relatam que falta médium, em alguns casos as pessoas não conseguem o desenvolvimento da mediunidade, e aí, a partir disso, elas se sentem tolhidas do estudo. Allan Kardec entra nesse mérito ao longo do artigo, mostrando que existem alternativas, que existem outras possibilidades de se estudar o Espiritismo, uma vez que você não possa contar com o médium na sua reunião íntima. Então, ele apresenta as opções e vai dizer, olha, na falta de médiums você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e tal, é exatamente do que trata o artigo diante da falta de médiums. E aqui, no último parágrafo, ele retoma a ideia dizendo, olha, vê-se, pois, que fora das instruções dadas pelos Espíritos, existe matéria ampla para um trabalho útil, ou seja, vocês podem continuar se reunindo e estudar o Espiritismo a partir dessas outras opções que eu estou apresentando. Mas o ponto que já fica evidente aqui, qual é? A ideia, estimulada por Allan Kardec, de se estudar o Espiritismo com os Espíritos. E aqui, nesse último parágrafo, muito embora, ao longo do artigo, Allan Kardec tenha apresentado outras opções de estudo, sem contar com a participação dos Espíritos, porque, afinal de contas, falta médium, ele retoma a ideia da importância de se ter médiums à disposição para esse tipo de estudo. Olha só o que ele vai colocar aqui. Pois bem, então, muito embora, fora as instruções dadas pelos Espíritos, existe matéria ampla para um trabalho útil. Beleza. Acrescentemos mesmo que, nesse trabalho, colheremos abundantes elementos de estudo a submeter aos Espíritos. Porque, entre as opções que ele apresenta, além da leitura e estudo das obras dele, de Kardec, ele sugere, por exemplo, reler e analisar as comunicações já obtidas. Então, a partir da análise das comunicações já obtidas, ou da análise de fatos que possam ser explicados à luz do Espiritismo, ou mesmo do estudo da obra de Allan Kardec, ele vai propor. Olha, nesse trabalho, colheremos abundantes elementos de estudo. Beleza. Elementos de estudo. Mas que não param entre nós. Ou seja, a gente se reúne, a gente debate fatos que possam ser explicados à luz do Espiritismo. Beleza. A gente vai se debruçar sobre a obra de Allan Kardec. Ele está propondo isso. A gente vai analisar comunicações já obtidas. Obtidas, beleza, mas a coisa não para por aí. Ou o que ele vai propor? Colheremos abundantes elementos de estudo a submeter aos Espíritos. Então, vejamos. A gente reflete, a gente pondera, a gente cogita possibilidades, não só em relação às comunicações já obtidas, como em relação à própria obra de Allan Kardec, ou a fatos que possam ser explicados à luz do Espiritismo. Mas aí a gente não encerra a coisa só entre nós. A gente não limita essas reflexões apenas ao nosso entendimento, que em muitos casos é limitado. Não que o conhecimento dos Espíritos não seja limitado, mas é um ponto de vista que, sem dúvida, vem contribuir. E essa é a proposta. Porque somaremos a nossa reflexão, aos nossos estudos, à contribuição dos Espíritos. Por isso ele vai dizer, submeteremos aos Espíritos exatamente o fruto dessas reflexões. Então, nada mais natural do que, a partir dos nossos estudos Espíritas, contar com a contribuição dos Espíritos, uma vez que nós submetemos a eles as nossas dúvidas através de perguntas. Por isso Allan Kardec vai dizer, mas se podemos, caso seja necessário, suprir a ausência momentânea de médiuns, e aqui a gente vai suprir, exatamente buscando essas outras opções de estudo, seria erro abster-nos deles indefinidamente. Ou seja, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar estudando o Espiritismo só entre nós aqui mesmo, vamos ler e reler a obra espírita, vamos pegar as comunicações e ficar pensando a respeito delas, ou analisando fatos apenas entre nós. Ou seja, vamos nós mesmos aqui resolver as nossas dúvidas a partir do nosso próprio pensamento. Allan Kardec está colocando aqui de forma muito clara, seria um erro nos abster-nos deles indefinidamente, porque sem a presença de médiuns nos nossos estudos, nós estaremos nos privando da contribuição que os Espíritos podem nos dar nos estudos Espíritas. Vejamos como Allan Kardec coloca as coisas. Seria um erro nos abster-nos dos médiuns indefinidamente. Como quem diz, nós podemos estudar o Espiritismo só entre nós, não precisa contar com a participação dos Espíritos. Uma vez que nós não temos médiuns à disposição, isso significa não contar com a contribuição dos Espíritos. Segundo esse entendimento, Allan Kardec vai dizer, beleza, a gente deve mesmo suprir a ausência de médiuns buscando outras opções de estudo. Mas daí a gente entender que, pronto, a gente vai estudar o Espiritismo aqui só entre a gente, então vamos ficar lendo a obra de Allan Kardec só entre nós, vamos ficar aqui analisando fatos que acontecem à luz do Espiritismo só entre nós, sem jamais contar com a contribuição dos Espíritos. Vejamos como Allan Kardec coloca, isso é um erro. Por quê? Porque ele entende a importância que há de os Espíritos virem dar a sua contribuição, de os Espíritos virem colaborarem com os nossos estudos. Por mais que a gente medite e reflita a respeito dos pontos de estudo, em algum momento essa contribuição se faz necessária. Allan Kardec coloca de forma muito clara que seria um erro abster-nos dos médiuns indefinidamente, como quem diz, nós não precisamos contar com a contribuição dos Espíritos nos nossos estudos. A contribuição dos Espíritos nos nossos estudos irá fazer toda a diferença. E é exatamente essa contribuição que faz toda a diferença entre nós estudarmos o Espiritismo e entre nós estudarmos o Espiritismo com os Espíritos. Allan Kardec coloca isso de uma forma tão clara que ele vai dizer logo em seguida o seguinte, olha, é preciso nada negligenciar para obtê-los. Porque o problema que o artigo aponta aqui é justamente dos Espíritas alegarem que, em alguns casos, eles não conseguiram encontrar médiuns e não tem médiuns à disposição. De maneira que ele vai dizer, é preciso nada negligenciar para obtê-los. Então, essa ideia de que a gente pode estudar aqui só entre nós e não contar jamais com a participação dos Espíritos, não, Allan Kardec vai dizer, nós não podemos negligenciar essa opção que é a de contar com os médiuns nos estudos, que é a opção de contar com a comunicação dos Espíritos, ou seja, a contribuição que eles podem nos dar. E aí eu chamo aqui a atenção de todos, para a gente pensar a respeito do que é que isso significa, das implicações práticas que esse entendimento da proposta de Allan Kardec tem para os nossos estudos. Não só para os nossos estudos, mas para a vivência do Espiritismo como um todo. Então, vejamos que a noção que ele nos apresenta aqui, ela é muito diferente daquela que é praticada hoje em dia, como nós colocamos na abertura do vídeo. É tão diferente que Kardec vai dizer, o melhor para uma reunião é procurá-los em seu próprio seio. E se se reportarem ao que sobre a matéria dizemos em nossa última obra, as páginas 306 e 307, aqui tem a referência que é colocada logo aqui embaixo, deixa eu mostrar, lá da formação dos médiuns, do livro dos médiuns, capítulo 17, ver-se-á que a isso é muito mais fácil do que se pensa. Olha só o que Allan Kardec está dizendo, pessoal, é muito mais fácil do que se pensa desenvolver a psicografia. Então Kardec está dizendo, olha, não é uma coisa do outro mundo, não. Com esforço, com dedicação, com perseverança, dá para vocês obterem aí o desenvolvimento da mediunidade. E o interessante é que esse desenvolvimento ocorra no próprio seio, como ele vai dizer lá no início do artigo sobre a explosão da quantidade de reuniões íntimas, das reuniões espíritas íntimas, ou seja, das reuniões familiares. A proposta aqui qual é? Olha, esse desenvolvimento da mediunidade que eu estou propondo lá em um livro dos médiuns, é interessante que esse estudo, todo esse desenvolvimento do exercício da mediunidade, seja buscado nos núcleos familiares, que os médiuns sejam encontrados ali no próprio seio dos indivíduos, ou seja, no caso, o seio da família, justamente para que os estudos espíritas possam contar com a contribuição dos espíritos. Vejamos com que naturalidade Allan Kardec propõe aqui a prática da mediunidade acessível para todas as pessoas. Seria mesmo a vulgarização do espiritismo através da prática da mediunidade. Claro, quando se fala da prática da mediunidade aqui, ela é toda entendida dentro da proposta da filosofia espírita. É preciso que isso fique claro, porque uma pessoa desavisada, ela poderia entender que o que se quer aqui é o fenômeno pelo fenômeno, o que é um erro primário de entendimento, porque a obra de Allan Kardec sempre nos mostra a prática da mediunidade, é aquela coisa, a prática da mediunidade, o campo experimental, nunca é desassociado da reflexão moral necessária, até porque a reflexão moral é uma consequência do campo experimental, de maneira que a gente jamais pode entender essas orientações de Allan Kardec a partir da noção do fenômeno pelo fenômeno. Aqui, a reflexão moral faz parte dessa proposta. Tanto faz parte que, como nós estamos vendo, aqui tudo se trata dos estudos espíritas, ou seja, do estudo do espiritismo. Vejamos o quanto essa noção é radical e coerente com tudo aquilo que Allan Kardec nos apresenta em sua obra. Como falávamos no início, o espiritismo hoje em dia é praticado de uma maneira completamente diferente dessa que nós encontramos em Allan Kardec. Mas, no final das contas, é disso que se trata, de pensarmos a respeito da obra de Allan Kardec a fim de que nós possamos aprender com ele a praticar o espiritismo de acordo com essa sua visão. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho